Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao DR Comando Meguinhos. Aqui no canal a gente sempre fala sobre vários locais do Brasil. Já falamos de Gramado, Rio de Janeiro, falamos de estados do Nordeste, do Norte. Só que, o que acontece? A gente nunca parou pra falar exatamente sobre o nosso Brasilzão. E hoje eu quero falar algumas coisas curiosas sobre o Brasil. Mais especificamente sobre a nossa comida, que é uma coisa que é legal. Aqui eu vou falar pra vocês 10 comidas que são estritamente brasileiras. Ou seja, que só a gente tem. E gringo adora. E talvez você não soubesse que é só nossa. A primeira delas é o nosso majestoso brigadeiro. É isso mesmo que você está escutando. Esse doce, que está sempre presente em todas as festas de aniversário aqui no Brasil, possui curiosa história da sua criação. Uma delas diz que durante a primeira eleição que as mulheres puderam votar, e devido a um racionamento que tornou o leite condensado popular, diversas docerias começaram a produzir essa especiaria brasileira. E distribuem na campanha de Eduardo Gomes, que seria, no caso, o Brigadeirão. Como o doce chamou muita atenção, ele passou a se tornar bastante popular até hoje, né, gente? Quem não ama um brigadeiro? Outra comida que é bem nossa é a feijoada. É isso mesmo. Isso já dava pra imaginar, né? Possui uma origem relacionada diretamente ao período da escravidão. Essa refeição é feita por todas as regiões do Brasil, com poucas variações em relação à receita original. Os ingredientes que formam a feijoada eram provenientes da escassez destinada às pessoas escravizadas. E hoje, essa escassez se tornou um dos maiores cartões postais gastronômicos do Brasil, além de virar uma verdadeira paixão nacional. Com o resto das comidas, as pessoas escravizadas da época criaram um novo prato, que carrega em seu sabor a história de resistência e reinvenção. A frase, nos deram restos e dos restos criamos uma das maiores iguarias da cozinha brasileira, define perfeitamente a feijoada. Esse terceiro item eu amo de paixão e eu trouxe aqui pro sul, porque lá no norte todo mundo conhece. É a tapioca. É aquela, tapioca é o novo pão? É bem por aí. De origem indígena, mais especificamente de comunidades de Pernambuco, esse prato provém da goma retirada da mandioca em um processo totalmente manual feito até os dias de hoje. A variedade de recheios encantam, sejam eles doces, salgados ou mesmo a mistura dos dois. O preparo é bem simples, e aí a gente pode colocar um videozinho aí que mostra rapidinho como é que faz uma tapioca, pra você que não sabe. E é um prato cada vez mais popular. O quarto item, e eu vou ser massacrada, mas eu confesso que eu não gosto tanto assim. Como? Mas não gosto tanto assim. É a coxinha. Outro item brasileiríssimo. Muitas histórias dizem que esse prato que faz tanto sucesso no Brasil é estreitamente brasileiro. E eu confesso que nas minhas duas viagens internacionais não vi dessa iguaria lá por fora. Uma das histórias da criação desse prato diz respeito a fábricas do século XX. Com a necessidade de criar uma refeição rápida, que pudesse alimentar o maior número de pessoas possíveis, resolveram criar algo no formato de uma coxinha. Com vários recheios dentro. A longo prazo, o frango foi o que se imortalizou. A partir da adaptação de um prato francês, que se chegou a essa massa. Hoje, a gente pode saber que tem vários recheios variados, mas a coxinha de frango é a mais popular. Eu tenho certeza que a maioria aí gosta muito. Como não poderia deixar de ser, o nosso quinto item é mineirinho. O pão de queijo é brasileiro, sim. Lá de Minas Gerais, principalmente. Se você visita uma casa mineira e não te oferecem um pão de queijo, significa que você ainda não chegou em Minas Gerais. Aliás, preparar um pão de queijo é um evento importante. Afinal, é a partir dessa refeição que a reunião de pessoas acontece. De acordo com a história, esse prato teria surgido devido à abundância dos dois principais ingredientes, que seriam o polvilho e o queijo. Para que esses ingredientes não estragassem, produziram essa iguaria e distribuíram gratuitamente por diversas fazendas. O pão de queijo, ou as variações deles, podem ser encontradas no Brasil inteiro. Mas em Minas Gerais, você encontra todas as formas mais saborosas desse pequeno encantado. E fica melhor ainda com um cafezinho mineiro. A sexta iguaria brasileirinha, o meu marido adora. Ele que vai editar esse vídeo, tem certeza que ele vai fazer alguma observação especial aí. É a paçoquinha. Talvez esse doce seja o único que cause um certo debate sobre os gringos gostarem ou não. Tem os que gostam, os que não gostam, os que não se importam. Mas tem gente que diz que se Deus é brasileiro, a paçoquinha também é. Ela tem um sabor marcante de amendoim junto com açúcar e pode sim degradar certos paladares. Mas isso não reduz a importância dessa paixão nacional que todo brasileiro não vive sem. Aliás, eu tenho que viver um pouquinho sem porque eu sou um pouquinho alérgica a amendoim. Mas que é uma delícia, é. A sétima iguaria encantadoramente brasileira e eu sou apaixonada é o açaí. O açaí também recebe o nome de Jussara em algumas regiões do país. Mas foi em seu nome tradicional que ele ganhou o mundo. E o que muitos não sabiam é que sua popularidade é algo novo somente para alguns estados no Brasil. No norte brasileiro, que é de onde essa pessoa que vos fala vem, essa iguaria já faz parte do dia a dia faz muito tempo. É açaí no café, açaí no almoço e açaí na janta. São muitos os pratos que esse fruto acompanha. Seja ele doce ou com sabor sem adição do açúcar. No Pará, meu estado lindo, por exemplo, dá pra comê-lo com peixe frito. E há uma deliciosa tradição em lugares como ver o peso, por exemplo. Como eu disse, mesmo no café da manhã. A próxima iguaria também é brasileirinha e talvez muitos não soubessem. O nosso pastel. Muitos dizem que o pastel que conhecemos nas feiras são uma variação do gyoza. Não sei se assim se fala direito, né? Aquele rolinho primavera da culinária oriental. Sinceramente, eu não sei se faz muito sentido. O que eu tenho certeza é que tem dias que um pastel com caldo de cana pode ser o melhor almoço. Outros acreditam, inclusive, que o pastel pode ter sido criado nas pequenas feiras de rua organizada por imigrantes asiáticos na década de 40 nos portos de Santos. O fato é, poucos anos mais tarde, essa iguaria se popularizou a ponto de encontrarmos em qualquer feira de bairro. As variações desse prato têm gerado muita curiosidade. Mas você, que tal experimentar uma mistura gostosa de pastel aí? Eu já vi, inclusive, uns que são feitos com Romeu e Julieta, que é queijo com goiabada, pra quem não sabe. Feijoado. Hum, isso é interessante, né? E aí, vamos experimentar um pastel? Outra iguaria brasileiríssima é o misto quente. Aquele pãozinho, sabe, gente? De boteco, bares, restaurantes, que toda a região do país tem. Que é o queijo com presunto esquentado numa chapinha. De modo a simplificar a refeição, o misto quente era uma alternativa barata e fácil. Assim, fácil de preparar para os trabalhadores que transitavam por longas distâncias e muitas horas de trabalho. Alguns dizem que seu preparo está relacionado a pratos franceses. Talvez seja, mas é aqui no Brasil que ele se popularizou. E agrada tanto os estrangeiros que vêm conhecer nossa terrinha. E por fim, a última receita de origem brasileira é a nossa gostosa farofa. Esse é um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira. E que acompanha praticamente todas as festas populares com uma boa feijoada. A sua variedade de produção é tão vasta que é possível dizer que a cada dia se faz uma nova receita diferente. Assim como a tapioca, a sua origem também é indígena. De início, o seu amigo gringo pode estranhar. Mas basta experimentar que logo ele se sentirá abraçado por esse sabor tão gostoso da nossa farofa. E é isso, gente. Eu espero que essas curiosidades tenham animado você a sentir vontade de comer qualquer uma dessas iguarias maravilhosas. Se gostou, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e fica aqui com a gente. Um grande abraço e tchau, tchau! Um grande abraço e tchau!